Mano, foi por isso, o Enzo Galeno, ele postou um vídeo que ia dar surpresa para vocês, mas só e nada, por causa disso, por causa disso, estava escrito no título. Então vamos nessa. Um, dois, três. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Enzo Galeno e, gente, hoje eu vou mostrar uma surpresa para vocês. Estou falando sério? O que vocês acham que é? Eu fiz uma votação lá no meu Instagram, só para quem segue no meu Instagram vai lembrar do que eu postei no meu Instagram. Então, gente, eu vou para a casa de uma gráfica, de uma moça que faz gráfica. Quando eu chegar lá, eu gravo mais para vocês. Então vamos lá? Então, vamos embora. Bom, gente, ó, infelizmente, não deu para eu gravar lá na casa da gráfica, da moça que faz gráfica, tá, gente? Ah, qual é a merda, porra! Então, ela já me mandou o arquivo já. O que vocês acham que é, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Gente, antes de começar, vocês devem estar se perguntando, de onde está vindo essa música infantil? É só o meu irmão de quatro anos que está ouvindo música lá. Ah, miserável! Então, vamos mostrar? Então, calma aí, preparem o coração, tá, gente? Vamos lá? Tcharam! Viu, gente? Sim, gente, você não viu errado. Eu vou ter um livro, gente! Um livro! Eu tô muito feliz, gente! Muito feliz mesmo! Então, gente, ó, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei. E não se esqueçam, vídeo novo todo sábado, tá, gente? E se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Então, tchau e até o próximo vídeo! Nossa! Um livro? E um diário? Deu para eu imaginar? Eu acho que ele... Que ele tinha feito... Aquilo ali... O que estava no computador? Eu vi na tela? Eu acho que aquilo foi feito lá no Paint. Não me diga! Ou do Microsoft Office, PowerPoint ou Word, na verdade. Mano! Eu acho que ele usou lá no Paint, só pode. Você é o bichão mesmo, hein, doido! No Paint, era mais ou menos assim. É isso, galera, você devia estar fazendo o livro, fazendo qualquer coisa, tipo programas, na verdade. O que você próprio fez? Foi a do Paint? Se vai para a cadeia, eu envio um esparador na bunda e saio fantasiado! O Paint já estou vendo ali embaixo. Bom... Tchau para vocês!